Gente, estamos aqui mais uma vez nesta manhã de quinta-feira 17 de fevereiro de 2022 No alto do bairro Antônio Celestino Lins Nós vamos aqui atualizar a informação de hoje sobre o calçamento pessoal Isso mesmo, o avanço aqui do calçamento por meio do projeto Minha Cidade Linda Aqui na cidade de Joaquim Gomes, Alagoas Segue aí atualizado pelo canal Imprensa do Povo Mais uma vez, então Segue aí com a reportagem completa Pessoal, estamos aqui no bairro Antônio Celestino Lins Gente, eu vou dar um recado a vocês aí Vocês ajudem aí no nosso canal, se inscrevam Porque não é fácil a gente fazer reportagem hoje em dia Fazer reportagem hoje em dia porque muitas vezes a gente encontramos pessoas civilizadas Na área do local da reportagem Pessoas civilizadas Porém, às vezes nós encontramos pessoas ignorantes Ignorantes que não entendem o que é reportagem Isso abate demais a gente Não é fácil a gente mostrar a prefeitura do local E também, né, o que se precisa fazer em uma cidade É por isso que eu peço a ajuda de vocês aí primeiramente Para iniciarmos essa reportagem Para que não assistam só os vídeos Nos ajudem aí, dê um positivo Se inscrevam no nosso canal Que vai incentivando a gente a prosseguir com o nosso trabalho Esse aí pessoal, esse é o recado de hoje Do nosso canal Infrensa do Povo Sobre esse assunto Mas muito obrigado aí pelo apoio de vocês As pessoas que são civilizadas E entendem o que é civilização Então, um joinha para todos E nos ajuda aí Então pessoal O calçamento vai Vai continuar Pegando isso aqui Esse calçamento velho antigo, né Por essa rua daqui E Esse é o calçamento novo Que já foi recentemente Feito Vai Pegar com isso aqui E vai direto Ele é essa rua principal E aí potência Sabe o nome dessa rua aqui Vai até lá embaixo Não sabe não, né Só filho, já está onde eu moro É Aí vamos por aqui pessoal Seguindo Nessa rua principal Aqui do alto Do bairro Do bairro São João Do bairro Otonio Celestino Lins Então vamos seguindo por aqui Com a reportagem completa Diretamente aqui Diretamente aqui Por onde vai passar Na rua principal Mais uma rua aí Principal Sendo trabalhada Com calçamento Por meio do projeto Minha cidade linda Em parceria com a prefeitura Municipal de Joaquim Gomes Então vamos aqui Seguindo pessoal O projeto É do estado de Alagoas Vamos aqui seguindo Já temos aqui Pedras Aqui é Pedras E essa é a rua Principal Que vem de lá De onde eu Iniciei A reportagem Vamos aqui Seguindo diretamente Onde já se iniciou A batida Das pedras Tô Paz Deus Tô gravando aqui Reportagem Tá aqui muita pedra Muito material Muito material Muito material Paralepicos Vamos aqui seguindo até Lá embaixo Nós vamos ao encontro Com a Com a equipe A equipe do projeto E a cidade linda Temos aí mais um montante aí de pedra É o avanço aqui Um calçamento no bairro Montou em Celestino Lins Muita pedra aqui Essa rua vai ser toda Calçada Aqui pessoal Essa é a rua principal E aí turma Mais uma reportagem aí do nosso canal E essa rua aqui ela vai Vai ser calçada também Tem informação Vai descer Ela já estava descendo Temos aqui pessoal Mais uma rua que já está sendo iniciada A batida dos meio fios Vai diretamente lá pra baixo E várias a rua que está sendo Calçada Cadê o rei da cantada Dianisa Lins Vamos aqui descendo diretamente Aqui pessoal Até lá embaixo Reportagem sem corte Sem montagem E aqui nós estamos sempre atualizando aqui As informações Do nosso município em tempo real Vamos aqui diretamente Da principal rua Do alto Do alto do Bairro Antônio Celestino Lins Vamos aqui descendo Lá embaixo está A galera ali enchendo a A Bixigã Repara o avanço Repara o avanço Da obra Vamos aqui Diretamente mostrar pra vocês aqui Mais uma rua Principal rua sendo aí Avançada aí pessoal Muita pedra aí já A área de serviço Temos aqui A galera Essa é a rua principal Sabe o nome dessa rua? Olha o nome da rua lá Eu estou sem oco aqui Ah Essa aqui direto? Rua Maria Essa direto aqui? Olha lá Pra que ela não foi lá Vou seguir pessoal Diretamente Diretamente Descendo aqui Diretamente Vamos aí Essa rua aí Descendo aí Mostrar pra vocês aí O avanço aqui Do calçamento pessoal Diretamente aqui Do bairro O Antônio Celestino Lins Avançando aqui Muita areia Muita areia aqui E vamos mostrar Onde vai Onde vai Chegar o calçamento Vamos aqui descendo E a obra já está Avançando Por completo E o pessoal aqui 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 Subindo Diretamente Subindo Essa é a principal rua E vamos seguindo Por aqui Esse aí pessoal Até lá embaixo Até lá embaixo Vai ser calçamento Vai encostar lá na pista Lá embaixo Então essa é a reportagem De hoje Galera Segue aí E vai Ser tudo calçado aqui Aquele projeto Minha Cidade Linda Projeto do estado De Lagoas Valeu E até a próxima reportagem Tchau 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 Tchau